Toda semana mostramos para vocês aqui no Mais Casa mais dos belos empreendimentos do núcleo de imobiliárias da CIFI. Só que hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente. Vamos entender mais o que acontece por trás de tudo isso, sobre os treinamentos e capacitações. O tema de hoje são as escrituras públicas e mais sobre o sistema eletrônico de registros. As escrituras eletrônicas se iniciaram com o evento da pandemia e isso avançou muito a velocidade das tecnologias dentro dos cartórios. Então a escritura hoje é enviada através do e-mail da pessoa, ela recepciona na casa dela, faz uma leitura prévia e ela assina diretamente num aplicativo que fica instalado no celular dela. Em seguida nós fazemos uma videoconferência com o vendedor, com o comprador, fazemos uma breve explicação e aí a pessoa concorda com o ato, expressando assim a sua manifestação de vontade. O Nimob tem como característica o desenvolvimento e a capacitação dos seus profissionais corretores de imóveis para que os nossos clientes possam receber o melhor atendimento e o mais qualificado possível. O que aconteceu nessa noite foi uma palestra trazendo para nós a importância, os cuidados e como há segurança na escritura digital. O tema da pandemia trouxe para nós um avanço tecnológico muito grande e esse avanço chegou no mercado imobiliário. Hoje é possível você fazer uma escritura pública de qualquer parte do mundo, vender um imóvel, por exemplo, em Foz do Iguaçu, você está lá em Paris, vender um imóvel aqui, fazer a escritura, assinar ela, transferir o imóvel, ou até mesmo comprar o imóvel, sem precisar sair da sua casa. Nós temos procurado valorizar muito o profissional corretor de imóveis e os empresários que têm suas empresas escritas no CRES. Então esse evento de hoje é mais um daqueles que a gente faz pelo Estado, procurando demonstrar para a sociedade o valor do profissional corretor de imóveis e ao mesmo tempo trazendo conteúdo e conhecimento para eles.